Se eu tiver de começar de novo, de tentar outra vez, depois de ter te amado, se eu tiver de esconder minha mágoa e em outra ternura, esquecer o passado, se eu tiver de chorar escondida, pra que ninguém saiba que eu choro por ti, se eu tiver de ouvir outra voz, apertar outras mãos, não podendo fugir, se eu tiver de dizer que vou bem e ao lado de alguém eu sorrir e viver, se eu tiver de matar a saudade, com sinceridade, eu prefiro morrer. Não me culpe, se eu ficar meio sem graça, toda vez que você passar por mim, Não me culpe, se os meus olhos o seguirem, mesmo quando você nem olhar pra mim, É que eu tenho muito amor, muita saudade, E estas coisas custam muito pra passar, Não me culpe, não, Não me culpe, não, Pois vai ser assim, Toda vez que você passar por mim, Não me culpe, não, Pois vai ser assim, Toda vez que você passar por mim, Música Música Legenda por Sônia Ruberti